Fala aí, galera! Meu nome é Patriota e hoje a gente vai fazer aquela jogatina de 3C. 3C! Na defesa de non-bunny e mais uma competitiva aqui, a competitiva número 6. E o nego tá reclamando que eu tô de 3C. Eu só quero saber, eu não me preocupo, eu só quero saber... Eu não preciso falar o porquê que eu tô jogando de 3C, eu não preciso me explicar, cara. Quem é que tá curando? Eu não tenho. Não acredito que foi ela que pegou na cagada, mano. Não acredito que foi ela que pegou na cagada, mano. Vamos pegar eles todos por aqui. Muito bem. Agora, onde nós fomos? Tá aqui o pariu, o hit direto em mim, cara. Quero ver o choro agora. Por cima de mim. Eu sei que eu tô avançadaço, mas calma. Calma, time. Calma, calma. Vai rolar 3C. Foda. Quero entrar nessa farofa aí. Isso, deu o shield? Gaste o seu shield. Ah, não, errei. Errei, acertei um double kill, hein? Direita, direita. Eu errei e acertei. Eu queria acertar o bagulho direto nela. Quem foi que eu matei, que eu nem vi? Soldier passando. Caô. Caô, mano. Junk em cima. Eu não vi a fara atilhando. Eu juro que eu não vi a fara atilhando. A fara me entregou. Mas tudo bem. Meu, vai miar. Vai miar em área. Cadê ela? Leva a botelha. Para. Ela. Mentira, que acertou dando direto. Pula no ponto. Só tem um, só tem um, só tem um, só tem um. Não deixa ele carregar mais o ponto, cara. Acredito, cara. Se eu levo ele, ia ser muito bonito essa jogada, cara. Pelo amor de Deus. Eles torraram tudo. Tá, eles não têm mais a Mercy. Só que desgraça desse Soldier que fica o tempo inteiro ali. Cadê o resto do time? Caraca, cadê o... Cadê o resto do time? É o que tá falando da... Meu Deus do céu. Puta, que pariu. Caraca, era pra ter gente levada ali, mano. Ah, tá aqui. Ah, ali, ó. Como é que ele não caiu? Ô, Lúcio, era pra tentar curar o time lá. Isso. Tem que esperar. Eu sei que é uma parada atrás de mim. Merda, cara. De novo, maluco. Eu erro essa ult, assim. Tentando jogá-la muito rápido. Galera, eles não têm ninguém curando. Ah, cara, meu time tá de sacanagem como é, cara. Eita, cara. Eita, cara. Tem dois lá, mano. Eles estão jogando sem healer, cara. Acho que o cara quitou. O cara tá desesperado tentando chegar no time dele. Acho que eles estão jogando sem healer. Com uma menos agora, mano. Não é possível que o meu time vai ficar tomando essa enterrada dele. Ela, eu vou de novo. Não esqueça de fazer isso, cara. Pode ficar você e sua cura aí. Tá sem cura agora, né? Ah, não. Chegou a cura ambulante. Eu não quero nem que o meu time venha ficar junto comigo. Eu só quero que o meu time defenda lá os caras sem healer. Tá, o Reinhardt tá viva. Uou, que susto. Dei rei de novo, mano. Pelo menos deu certo. Cheguei. Calma, time, não se empolga não, cara. Fica mais pro carro, vai. Deixa eu sambando com eles lá. Lá, acho que a tua pôr é menos, cara. Tá de caô. Tá putz. Ah, roubaram tudo. Os caras ficaram com uma menos, cara. Pena. Vai ser com uma menos mesmo, cara. Nossa, eu ia estar muito puto se eu tivesse com uma menos, cara. Nossa, mas eu ia estar muito puto, muito puto. Perder porque o time tá zoado e tudo mais. Não sei o que já é foda. Mas perder, assim, porque um cara que tô é triste. Agora vocês queriam um vídeo mais longos, né? Esses vídeos aqui são os vídeos longos da parada, cara. O competitivo, pelo menos, vão ser sempre assim. Sempre esse tempo todo de vídeo, né? Sempre que eu jogar um competitivo. A única pena, galera, é que como eu falei pra vocês... Bom, acredito eu que eu tenha falado pra vocês. Eu... Eu tive que adiantar todos esses vídeos que estão saindo agora. E... Eu não vou poder jogar essa Season toda. Eu só vou jogar... Tudo de Season que eu vou jogar vai ser praticamente esse melhor de 10 aqui e acabou. Não vai ter mais nada. Eu não vou poder continuar jogando porque eu vou estar viajando. Foda. Triste. A Season 1... A primeira Season que era a Season que eu queria estar lá em cima... Eu não vou estar. Ou pelo menos tentar estar lá em cima, né? Não que eu fosse conseguir. A pena. A pena. A primeira arma que eu vou comprar vai ser da Tracer. Quando eu conseguir os 300 pontinhos. Oh, yeah! 5, 4, 3, 2, 1... Ataque começa. Capture o objetivo. Passando pela esquerda. A gente tem Junker. Vou esperar um pouquinho. Quero saber o que eles têm. Beleza. Bastion. Hum... Tá. Errou. Onde está o Bastion? Onde está o Bastion? Beleza. Vocês viram, né, galera? Aquela parte azulzinha que fica atrás do Bastion. Onde você tem que atirar. Porque ele deu uma mexida ali e não pegou tudo. Não pegou tudo no meu pé, cara. Mentira. Merda! Pegou tudo no meu pé, cara. Eu confiei que eu ia levar ele antes. Merda! Ah, não dei dano o suficiente. Só estou enchendo a multa dela. Cara, quando eu voltar de viagem, ninguém vai estar cheio das técnicas novas. Vai ser uma pica pra mim, viu? Vai ser uma pica pra mim, viu? Tá. E aí, me não. Opa! Tinha que ele ia vir pra cima de mim. O carro chegou até o ponto que eles conseguiram chegar com o carro, a gente passou. Entendi como é que funciona agora. Play of the match. Play of the match. Tristeza que eu não consegui levar naquela witch ali, viu? Que tristeza. Vamos botar no healer, vai? A partida foi legalzinha até o cara cair. Legal. Os caras já resistiram. Conseguiram atacar bem, na verdade. Bem mesmo. Achei que eles iam tomar uma peba monstruosa. Vamos ver. Ó. Sexta. Bolinha. É isso daí, galera. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa play aqui de Tracer. Eu até esqueci de falar. Eu não vou estar variando muito meus heróis no competitivo. Eu vou jogar com os heróis que eu mais jogo mesmo, assim. Que eu costumo jogar. Aqui no caso é Tracer. Genji. McCree. A Widowmaker eu não tenho jogado muito. Eu teria que treinar mais com ela pra poder voltar a ficar com a mira decente. Então eu vou variar entre esses três. Vão ser só eles praticamente, cara. De vez em quando eu posso até curar. Se eu não pedir. Se eu tiver com um time e alguém quiser que eu cure. Ou se for necessário que eu troque pra algum outro personagem. Tipo um Reaper da vida. Mas é isso daí. Esses são os personagens que eu acho que eu consigo afetar mais o jogo. Que é Tracer, Genji e McCree. Bom, é isso aí. Se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe o seu comentário aí embaixo. Dizendo o que você achou desta play. Se inscreve no canal, se inscreve no inscrito. Para não perderem o vídeo. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E a gente se vê no próximo episódio. E a gente se vê no próximo episódio.